Música Foram 22 grupos de cidades diferentes do Distrito Federal. Quase mil idosos conheceram as instalações do STJ pelo projeto Sociedade para Todas as Idades. O projeto existe desde 2004, já são 12 anos, né? Cada ano a gente está melhor, tem mais gente querendo vir. O que está difícil é abranger todos os grupos de idosos ativos do DF, né? Graças a Deus. Isso significa que a gente está conseguindo atingir mais pessoas. As atividades do projeto encerraram com a participação do grupo do SESC de Ceilândia. Os idosos conheceram o pleno, o salão de recepções e um pouco da história do Tribunal da Cidadania. Música Essa é a segunda vez que a Dona Maria de Fátima visita o Tribunal. Ela conta que sempre leva para casa conhecimentos importantes para pessoas da terceira idade. É uma coisa muito boa para a gente, pelo menos pela nossa idade. A gente poder ter esses conhecimentos é muito bom e saber também como funciona. Já a Dona Maria do Carmo conheceu o STJ pela primeira vez e ficou encantada com cada detalhe. É tanta coisa bonita que a gente veio falar, que a gente não tem chance de conhecer, né? E hoje a gente está conhecendo, assim, tudo diferente, tudo mágico. O grupo também visitou a exposição Joias de Parede dos artistas plásticos, Paulo Maurício e Estela Lopes. Eu achei lindo, uma perfeição. Cada uma mais diferente do que a outra. Ficou bonita. Ficou impressionada? Fiquei. Achei bonito? Achei bonito. Música